Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Cara, essa semana tá até difícil saber que dia é que dia. Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, não tem jogo, então é difícil a gente se basear. A gente estaria se arrumando pra live do jogo, estaria fazendo aquele vídeo de como eu escalaria o Atlético. Mas estamos nos preparando pro jogo de sexta-feira, jogo importante. Quem diria em jogo de sexta-feira, caralho. Primeira sexta-feira de dezembro, a gente aqui fazendo live, mas tá bom. Se for pra ver o Atlético ganhando do Cuiabá, tá ótimo, é um jogo que tá tirando a tranquilidade de muita gente. Já teve torcedor aí que virou pra mim e falou, porra, velho, não tô conseguindo dormir com essa briga do Atlético aí pra acabar com o nosso sossego. Porque eu não acho que a briga do Atlético não seja nem contra o rebaixamento, tá ligado? Acho que a briga do Atlético é só pra acabar com o sossego do torcedor mesmo, porque na teoria tá tranquilo ainda, velho. A gente sabe que a gente pega um Cuiabá em casa, um Cuiabá que não ganha há sete jogos fora de casa. Então é considerável, eu tenho até lista aqui, se eu não me engano, se eu não apaguei, tá aqui. Empate com o Atlético guaniense, não é, ou o jogo. Empate com o Grêmio, o Super Grêmio. Empate com o Flamengo. Empate com a derrota pro Atlético Mineiro, derrota pro Ceará, derrota pro Corinthians e empate com o Bahia. Tem empates ali que são comemoráveis, como o empate contra o Flamengo. Tem derrotas aí que são totalmente compreensíveis, como o Corinthians e Atlético Mineiro. Mas também tem resultados ali que o Cuiabá poderia ter buscado, contra o Atlético guaniense e contra a Grêmio. Até mesmo contra o Bahia. Contra o Bahia foi prejudicado, né? Então acho que a gente nem pode botar muito na ponta do lápis. O Bahia, que tanto reclama da arbitragem, só tá fora da zona, pelo menos até agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo. Porque foi extremamente beneficiado contra o Cuiabá. Então o Cuiabá que vem numa fase ruim, fora de casa, né? É um time que se destaca pelos números defensivos, uma das melhores defesas do campeonato. Mas vamos trocar uma ideia, vamos começar a trocar uma ideia. Vou tentar apresentar um pouquinho desse time do Cuiabá pra vocês. que é um time, cara, que eu acho que o primeiro fator que o torcedor do Atlético precisa saber e precisa levar em consideração é que é um time experiente. É que é um time que a maioria ali tem um histórico de clube grande, tem um histórico de jogos grandes, né? Se a gente pegar assim de cabeça, vou tentar lembrar a escalação do Cuiabá. Walter já passou pelo Corinthians, muitos anos de Corinthians. Então tá acostumado a estádio cheio, tá acostumado à pressão. Aí o João Lucas passou pelo Flamengo. Não foi tanto tempo, não foram muitas temporadas, mas passou pelo Flamengo. Aí o Imperial, Palmeiras, Paulão Grêmio, Inter, Vasco e o Wendel Corinthians, Inter. Aí você tem no meio campo Yuri, Santos, Fluminense. Você tem o Camilo, que passou pelo Lyon da França. Então é um cara que tem uma experiência até mesmo internacional. Você tem o Pepe com passagem pelo Flamengo. Esse aí já teve uma rodagem maior no elenco do Flamengo. Rafael Gava, esse eu confesso que eu não sei se tem uma passagem por um clube maior. Aí você tem o Clayson no Corinthians e o Gêneson no próprio Atlético. Então é basicamente assim, todo mundo com um histórico interessante em clubes maiores. Jogadores que já foram destaques, como foi o caso do Clayson. Já foi campeão brasileiro com o Corinthians. O Wendel também. Você já teve o Paulão em alguns momentos rendendo bastante, como no caso do Grêmio. O próprio Pepe, o trio que veio do Flamengo é um trio que vem dando uma resposta muito legal. Mas é isso que a gente precisa levar em consideração. O fator arena lotada, ele vai servir mais para motivar o Atlético. Ou pelo menos uma arena com 15, 20 mil pessoas vai servir muito mais para motivar o Atlético do que para assustar o Cuiabá. Porque o Cuiabá é um elenco cascudo suficiente para já estar acostumado com esse tipo de jogo e sabe como enervar uma equipe e sabe como enervar uma torcida. Porque se a torcida do Atlético começar a ficar irritada depois de um tempo no 0x0 e por aí vai, pode jogar contra o time, apesar da torcida do Atlético que está no estádio, é uma torcida que apoia muito. É uma torcida que nunca para de cantar, sempre está ali ajudando o time. Então esse é um primeiro ponto interessante. Vamos falar sobre essa defesa do Cuiabá, que é uma defesa também muito festejada, muito comentada. Qual o grande mérito dessa defesa? O que o Jorginho conseguiu para fazer uma defesa tão estável? É uma defesa que joga num bloco bem baixo. O Walter, que é o goleiro, joga muito próximo da defesa. A defesa não costuma ceder profundidade. Ao mesmo tempo que é uma defesa que não costuma ceder profundidade, sempre muito bem organizada. E o Paulão é realmente o Thiago Heleno deles, é o cara que organiza essa defesa. Os laterais, o Wendel e o João Lucas, sempre estão muito bem alinhados. Você vê também os volantes ajudando muito. Às vezes é o Pipi por dentro, às vezes é o Pipi por fora. Você vê o Yuri tendo um retorno que nunca se viu desde a época de Aldac, seja no Santos, seja no Fluminense. Yuri vem sendo um cãozinho de guarda ali. Os jogadores de lado de campo ajudando. Então, o Cuiabá marcando um 4-4. Dois jogadores mais à frente, costuma ser o Max e o Jemison. Eles se coordenam muito bem, geram muito pouco espaço nas costas, mas protegem a área muito bem. Então, é muito difícil você entrar na área do Cuiabá. Tanto que a maioria de defesas que o Walter fez no campeonato foram de chute fora da área. O Atlético também tem essa característica, sabe? Mas o Cuiabá, acho que no Campeonato Brasileiro, faz de forma mais eficiente. Quando algum jogador tenta infiltrar na área, ele já é logo atacado pelos jogadores do Cuiabá. Me fugiu a palavra aqui. Atacado, impedido, sabe? Então, tem esse ponto para chamar atenção. A gente falou dos laterais, que compõem muito bem essa linha defensiva. São laterais que chegam bem no ataque. Wendel mais por dentro, deixando o lado do campo para o Clayson. Do lado direito, você tem o Gava vindo um pouquinho mais para dentro e deixando o lado do campo para o João Lucas. O João Lucas, que é uma das boas surpresas do Campeonato Brasileiro. Certamente um dos melhores jogadores da posição na competição. Vem realmente se destacando bastante. Então, os laterais têm um apoio muito importante nesse sistema ofensivo. Na saída de bola, a gente costuma ter o retorno do camisa 5. Deu um movimento muito parecido com o que o Richard fazia para trabalhar bem essa bola, para girar bem esse jogo junto com os dois zagueiros. Afinal, são situações que sempre buscam criar mais linhas de passe, mais tranquilidade para sair com a bola. E é um time que vai de muitas ligações diretas vindo da defesa. É um time que tenta, a todo momento, muitas bolas longas para chegar ao ataque. Num jogo muito vertical, pensando em pegar a defesa adversária desarrumada. E para isso tem uma referência muito clara, que acaba sendo o Clayson. E no meio do campeonato acaba chegando o Max, que dá uma companhia boa ali de tabela. O Max é um garoto talentoso que veio do Flamengo. Então, é um cara que se comporta muito bem em espaços mais curtos para jogar atrás do centroavante. Então, eles tabelam bastante também. Você tem o Rafael Gava voltando de lesão, trazendo mais ferramentas ofensivas. O Gava já fez um gol importante contra o Bragantino, numa jogada muito característica da equipe do Cuiabá, que a gente vai falar também. Então, somado a PP, somado ao Wendel, é um sistema ofensivo que tem boas armas. O Jenison também é um cara que tomou conta da posição. Até se imaginava que o Elton seria esse atacante ao longo do ano, mas é o Jenison. Tem bons jogadores vindo do banco também, jogadores jovens, como o Guilherme Pato, que pertence ao Internacional. O Danilo Gomes, que estava no Atlético Goianiense, veio para o Cuiabá, que era o jogador do São Paulo. Então, você tem ali alguns talentos que podem fortalecer esse time. O Camilo sempre chegando como elemento surpresa pelo lado direito. Um volante que ataca muito bem a área. O PP também é um cara de finalização, de fora da área, interessante. Um cara que organiza jogo, além de ser um cara com muita pegada, muita recuperação de bola. Adoraria que o PP fosse reforço do Atlético. Na temporada que vem. Então, tentando pontuar alguns destaques individuais. E essa jogada, que eu acho que é hoje a jogada que mais chama a atenção da equipe do Bragantino, é a jogada em profundidade. É chegar até a linha de fundo. Seja com o Clayson por um lado, o Felipe Marques quando joga pelo outro. Às vezes o Marques numa zona mais central. E tentar cruzar para trás para alguém chegar finalizando. É assim que eles fazem o gol contra o Bragantino. É assim que eles conseguem o pênalti da vitória contra o Inter. O pênalti que resulta no gol da vitória. É assim que eles conseguem também o gol anulado contra o Bahia. O gol do Rafael Gava. Então, é uma jogada muito característica. que vem ajudando o Cuiabá a conseguir bons pontos. Você tem no Gêneson, um cara que briga muito com a defesa ali também. Nessas bolas chutadas da defesa. Nessas bolas mais longas. Principalmente quando o Paulão tenta lançar. Porque o Gêneson briga e espera o time chegar de trás. Então, é algo bem característico desse time do Cuiabá. É um time muito intenso. A todo momento o volume do jogo é um volume muito rápido. Desde o começo contra o Palmeiras. Abre o placar logo de início. Então, a gente começa a enxergar esse time do Cuiabá. E ver que tem muitos perigos. É um time que já levou perigo para o Flamengo. Já levou perigo para o Palmeiras. Já levou perigo para outros times. Quando saiu dos seus domínios. É um jogo impossível do Atlético ganhar? Não é um jogo impossível do Atlético ganhar. Acho, principalmente, apostando nos lados do campo. Se nossos alas tiverem liberdade para enfrentar os laterais adversários. Para o Marcinho enfrentar o Wendel. E para a Abner enfrentar o João Lucas. Mas, principalmente, para incomodar os pontos. Se Gava, que sofreu muito com o Patrick no jogo contra o Wendel. Principalmente o Clayson. Que não é um cara que tem uma aptidão defensiva muito grande. Eu acho que a gente pode ver algumas vantagens. Clayson e o Wendel contra o Nicão e o Marcinho. Acho que a gente pode ter alguma situação ali. Do lado esquerdo também. Depende muito de como vai estar o jogo do Terence. O Terence vai precisar voltar bastante para procurar jogo. Já que essa área da intermediária. Essa entrelinha que ele atua. Não costuma ter muito espaço. Costuma ser muito congestionado. Então, vejo o Terence voltando ali. Junto com o Cittadini. Voltando junto com o Eric. Para buscar jogo. Os zagueiros também sempre precisam estar construindo a todo momento. Os jogadores do Atlético. Eu acho que está faltando um pouquinho disso do Nico nas últimas rodadas. Para a gente ter esse lado esquerdo se equilibrando mais com o lado direito. São algumas situações assim. Que a gente vê o Atlético precisando caprichar mais um pouquinho. Para ter uma tranquilidade na hora de vencer. Beleza? Estamos juntando. Aí, rapaziada. Obrigado pela moral de sempre. Mais um conteúdo. Primeiro conteúdo sobre o Cuiabá. Agora a gente vai começar também a falar sobre o Atlético. Especificamente para esse jogo. Então, aguardem que está vindo muita coisa boa aí. E no Rio de Janeiro está muito quente. Valeu, 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 valeu. Fui, fui, fui.